Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda a mais um Quiz MPP, quadro esse que vai pro ar. Toda segunda e quarta tem uma questão, terça e quinta, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário, tem a correção. Eu sou o professor Renato e vamos quebrar tudo com essa daqui. E aí, ó, a de hoje foi uma expressão, assunto que vira e mexe, cai com algumas provas e a galera erra. E cai assim, dentro de outros assuntos, onde você tem que saber essa ordem. Então, é importante a gente estar ligado nisso. Mas como é que eu sei que é a expressão? Para isso, existe uma técnica que nós ensinamos no nosso método, que nós chamamos de método dos cinquenta. Essa primeira técnica do nosso método. E o que é o método dos cinquenta, Renato? É onde você aprende a interpretar. Repete em casa comigo. Sublinhar para interpretar. Por quê? Você lê o problema e nem sublinha, não sabe o que vai fazer. Então, com isso aqui, isso acaba. Vamos lá? Ó, analise a expressão a seguir. Assinale a opção que indica o valor correto de x. Opa, o problema é de quê? Expressão. Por mais que ele tenha botado o valor do x ali, galera, o problema é de expressão. Então, eu tenho que resolver essa expressão. Beleza, Renato? Interpretei. Agora, como é que eu vou saber o que resolver? Aí entra a nossa segunda técnica, que é a técnica R. Estudar, revisar e exercitar. Onde você aprende a estudar da maneira correta, qual macete usar e quais técnicas você vai resolver. Na técnica R, o que a gente te ensina? A gente te ensina que, sempre que for expressão, respeita a ordem. Foca na ordem. Foca na ordem. Sempre que for expressão, foca na ordem. Ordem de quem? A ordem do que deve ser feito. Aqui está a expressão x igual a 16, menos 6, dividido por 2, mais 4, menos 2 vezes 9. Beleza? Você tem aí, subtração, divisão, multiplicação. Só um detalhe, tá? Esse x aqui é multiplicação. Não confunda, tá? Esse x é multiplicação. Mas, Renato, como é que eu vou saber que esse x é multiplicação? Galera, aquele x, ele botou esse x aqui só para te confundir. E lembra, x na expressão é multiplicação. Tudo bem? Anota isso. Aí, ó, existe uma ordem. Entre a adição e a subtração, multiplicação e divisão, você deve fazer primeiro a divisão e a multiplicação. Ou seja, você vai fazer primeiro essas duas partes aqui. Depois, tu faz o resto. Ok? Então, vai ficar assim, ó. x igual a 16. 6 dividido por 2 dá 3. Menos 3. Mais 4. 2 vezes 9 dá 18, né? Só que aqui vai ficar menos 18. Show de bola? Ó, lembrando. Aqui, esse é o resultado. E esse é o resultado, tá bom? Menos 18. 2 vezes 9 é 18. Tem um menos na frente. Agora, eu vou resolver normal. Vou fazer aqui, ó. 16 menos 3. 13. Mais 4. 17. Vou deixar aqui para ir bem devagar para você entender. 17 menos 18. Pessoal, quanto dá 17 menos 18? Ó, eu tenho 17 reais, mas eu devo 18. Eu estou devendo quanto? 1. Então, x vale o quê? Menos 1. Lembra disso. Sempre que for uma continha de adição e subtração, lembra. Quando é mais, você tem e quando é menos, você está devendo. Tudo bem? Ó, eu devo 18. Pago 17. Estou devendo 1. Menos 1. Então, está aí a nossa resposta. x igual a menos 1. Marco o V da vitória na letra B. Beleza? Lembrou disso? Não lembrava? Não tem problema. Agora, você lembrou. Lembra dessa ordem. E, ó, se você quer passar no concurso usando a matemática a teu favor, cara, você precisa aproveitar hoje. Hoje, está acontecendo a Black Friday antecipada do nosso curso matemática para passar a turbinada 2.0. A Black Friday antecipada é só desse curso, tá? E, para ter acesso, você precisa estar no grupo VIP no WhatsApp. Se você quer aproveitar esse mega desconto que a gente está fazendo, envia a mensagem aqui embaixo. Eu quero que a equipe vai te promover o grupo VIP para você ter acesso. Você não está vendo essa promoção em lugar nenhum. É só no grupo VIP, tá? E nós abrimos atendendo a pedidos. Pedidos de vocês que queriam o nosso curso matemática para passar a turbinada 2.0. Então, a Black Friday antecipada. Então, digita aí. Eu quero que a equipe vai entrar em contato com você e te promover para você aproveitar. Porque esse curso, imagina só, você se preparar com apenas um curso para qualquer concurso que tenha matemática, raciocínio lógico e matemática financeira, te levando do básico ao mais avançado. Você vai sair de 0 acertos para mais de 80% de acertos em qualquer prova que tenha essas três disciplinas. Matemática, raciocínio lógico e matemática financeira. Basta seguir o método. Então, já digita aí. Eu quero. E eu estou te aguardando lá nas aulas do curso. Beleza? Galera, esse aqui foi mais um Quiz MPP. Espero você num próximo quiz e também no curso Matemática para passar a turbinada 2.0. Aproveite e já comece o seu 2023 diferente. Valeu? Tamo junto. Um grande beijo. Semana que vem tem mais quiz. Um beijo. Até lá. Valeu? Tchau.